O M-I-I-D. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O M-I-I-D. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20h e em podcast em rum.pt. Olá, sejam bem-vindos ao M-I-I-D. Hoje com o investigador Filipe Costa, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, que conversa connosco a partir da Noruega e nos vai falar sobre o projeto Bioscan, que faz parte do megaconsórcio, aliás, eBOL. O Filipe é o responsável português pelo projeto. Antes de mais, começava por lhe pedir para explicar em que é que consiste o Bioscan. Ora bem, o Bioscan é a segunda fase de um projeto que foi iniciado já em 2009, que foi estabelecido um consórcio de instituições e de países que tinham por finalidade implementar um novo sistema universal de identificação de espécies baseado em sequências curtas de um segmento de ANA pré-estabelecido, a que se chamou o Código de Barras de ANA ou a DNA Barcode. Portanto, houve uma primeira fase desse projeto que decorreu entre 2010 e 2015 e, inicialmente, nessa fase havia apenas um objetivo global, que era iniciar a compilação dessas sequências, desses códigos de barras de ANA para 500 mil espécies existentes de organismos eucariotas, portanto, deixando fora os patiriotas, como, por exemplo, as bactérias, e, no final desse período, atingiu-se esse objetivo e passou-se a pensar, então, o que seria a nova fase, o novo projeto. E esse novo projeto, que iniciou agora há poucos dias, chama-se o projeto Bioscan, que tem três grandes objetivos. O primeiro objetivo é continuar a ampliar essa biblioteca de códigos de barras de DNA até atingir todas as espécies conhecidas, que se pensa serem cerca de 2 milhões de espécies. E, portanto, essa biblioteca constitui uma base fundamental para depois se poder usar essas sequências de DNA para identificar espécies em muitas situações diferentes. Um outro objetivo do projeto Bioscan é investigar as interações entre espécies. E isso conseguiu-se agora devido aos avanços na tecnologia de subvenciação, que permitem que se possa analisar uma espécie de um organismo e analisar também toda a comunidade de organismos que vivem com esse mesmo organismo, ou que nós chamamos o simbioma. E, através dessa análise, nós podemos conhecer interações entre as espécies, como, por exemplo, interações entre parasitas e hospedeiros, que até agora não estavam detectadas. E depois há um terceiro objetivo, na minha perspectiva mais interessante de todos, que é iniciar a fundação de um sistema global, planetário, de monitorização da diversidade, utilizando, então, estas ferências padronizadas de DNA para fazer essa monitorização das comunidades, e, assim, nós podermos perceber melhor como é que as comunidades biológicas estão a alterar-se em função também das alterações globais que estão a ocorrer no planeta. Portanto, algo semelhante, da mesma forma como existem exceções meteorológicas que medem com regularidade a temperatura em múltiplos pontos no planeta, termos algo semelhante, mas para analisar as alterações na biodiversidade do planeta simultaneamente em milhares de locais padrados pelo planeta. Ou seja, tem um contributo a nível ambiental, mas por aquilo que percebi, com uma pequena pesquisa, também vai ter contributos e vai significar avanços, ou benefícios, melhor, também na saúde, exatamente, e no setor também da alimentação. Sim, porque o que este projeto permitiu foi termos muito mais facilidade de identificarmos espécies de organismos em muitas situações da nossa vida moderna, cotidiana, não é? E, portanto, isso pode se estender, por exemplo, a situações como nós podemos monitorizar melhor espécies de mosquitos que sejam vetores de doenças, como, por exemplo, a malária, que são espécies que não são fáceis de identificar, e com estes mercadores moleculares nós podemos identificar mais facilmente essas espécies. Há outras situações em que também podem ser aplicadas, como, por exemplo, na segurança alimentar, porque, através do DNA, nós, tendo este sistema implementado, nós podemos também tentar aplicar isto na verificação da autenticidade de muitos produtos alimentares. Portanto, verificar se aquilo que está rotuado como sendo que têm sido determinadas espécies é, de facto, se pode confirmar através das substâncias de DNA. Portanto, há uma série de aplicações no dia-a-dia e depois há as aplicações mais gerais para compreendermos o facto de que forma é que a biodiversidade no planeta em geral está a ser afetada por todos os impactos que está a sofrer, as alterações globais e todos os outros impactos da origem humana que está a ser, como a poluição, como a sob-exploração de recursos, espécies invasoras também que estão a ser potenciadas pela atividade humana. Muito bem. E como é que é feito este processo de criação dos tais códigos de barras para o ADN? Portanto, é um processo de criação de uma biblioteca da vida, ao fim e ao cabo, só que esta biblioteca começa por, se é necessário, recolher um espécime. Esse espécime é identificado pela via convencional, porque até hoje as espécies têm sido identificadas, sobretudo com base na morfologia, mas se fosse à conclusão que a morfologia, em muitos casos, não dá resultados eficientes, ou, em outros casos também, é muito morosa, é muito difícil, exige especialistas e também é muito onerosa. E, portanto, o objetivo era tornar essa identificação mais fácil através das sequências do DNA. E, portanto, é necessário para cada espécie que é conhecida, que é reconhecida morfologicamente, recolher espécimes, extrair o DNA de uma porção, identificar esses espécimes, extrair o DNA de uma porção, vamos pôr por hipótese, que estamos a trabalhar com um inseto, recolhemos uma pata desse inseto e extraímos o DNA dessa pata. E, depois de extrair o DNA, vamos, então, obter, vamos amplificar esse DNA, mas apenas da zona que nos interessa analisar, da tal zona padronizada, se está estabelecida, que é o código de barras DNA. Aí obtemos a sequência que esse organismo tem nessa zona. E essa sequência vai-se verificar que cada espécie tem a sua sequência, que a identifica. Há um conjunto de sequências muito semelhantes que a identificam. E, portanto, essas sequências são colocadas numa base de dados e, associada àquela sequência, vai estar a identificação da espécie e de onde foi proveniente essa sequência. Portanto, quando, no futuro, estivermos a analisar uma amostra que não conhecemos a espécie, basta-nos sair o DNA dessa amostra, obtermos a sequência da região correspondente ao código de barras DNA e comparar a sequência dos nucleótidos DNA nessa região com a sequência que está na base de dados. E, assim, obter uma identificação de que espécie é que pertence daquele DNA desconhecido. Muito bem. O Filipe, como disse no início da nossa conversa, é o responsável, então, português e já participou em várias investigações semelhantes, como o Fish Barcode of Life. Até o momento, quantas espécies é que já foram catalogadas, neste caso, na Universidade do Minho em específico? É uma pergunta difícil de responder. Nós estamos permanentemente a trabalhar. Neste momento, há vários estudantes de alteramento e também investigadores de alteramento que estão continuamente a compilar as tais bibliotecas e, inclusive, nós temos, em alguns casos, no processo de criação dessas bibliotecas de códigos de barras DNA, temos encontrado algumas espécies novas que não eram ainda conhecidas. Portanto, a informação que temos está sempre a ser alterada e está sempre a ser revista. Eu não lhe consigo dizer, neste momento, quantas espécies, mas são muitas centenas, certamente. Temos trabalhado, sobretudo, com organismos marinhos, portanto, com vertebrados marinhos e também com peixes marinhos e temos trabalhado também com colegas de outras universidades que nos têm ajudado nessa compriminação dessa biblioteca de referência. Estamos a falar de um projeto também para quantos anos e que envolve que tipo de financiamento, digamos assim? O projeto está orçamentado em cerca de 180 bilhões de euros que serão investidos em cerca de sete anos. Portanto, o que nós sabemos é o custo do projeto a nível global para atingir os objetivos que nos propusemos. O financiamento vai agora ser gerado ao longo do tempo pelos países que o representam, pelas instituições envolvidas e por todos os financiamentos que, entretanto, vierem a ser gerados. Portanto, os 180 milhões é o financiamento necessário para atingir os objetivos calculados, como se calcular o comissário para atingir os objetivos do projeto, que são fazer a análise de 10 milhões de espécimes, que corresponderá, então, a cerca de 2 milhões de espécies, analisar 5 milhões de espécies para avaliar as tais interações entre as espécies e analisar também 100 mil amostras ambientais recolhidas em 2 mil situações de monitorização espalhadas pelo mundo. Muito bem. Mas como é que será dividido, então, este trabalho, tendo em conta que são cerca de 30 investigadores no total? Como é que será, no fundo, o seu trabalho aqui no Minho? Há objetivos em cada país? Nós, neste momento, portanto, há cerca de 2 dias atrás, estivemos reunidos na Noruega, em Trondheim, e estivemos a fazer, precisamente, neste momento, o lançamento do projeto, e estivemos a discutir qual seria a planificação e a distribuição dessas atividades. Essa planificação ainda não está terminada, mas é garantido que cada representante de cada país, e neste momento, até já ultrapassámos os 30 países, neste momento somos 32 países, e, provavelmente, chegaremos a muito mais do que isso, que cada representante em cada país irá tentar contribuir em diferentes, neste estresse de grandes vetores do projeto BioScan. Portanto, contribuir para a descoberta de novas espécies, ajudando a recolher espécimes para colocar na tal biblioteca de referência de Anoedal Cruz, do Código de Vargas da ANA, recolher espécimes para analisar as interações entre diferentes espécies, e também colocar uns pontos de monitorização. Nesses pontos será recolhida toda a comunidade de organismos que existe naquele local, e depois esses organismos serão processados, de forma a obtermos daquela comunidade a representação das experiências de Anoedal Cruz, que estão naquela própria comunidade, e que permitirão depois identificar esses organismos. Em concreto, exatamente, quantas amostras vamos colocar em Portugal, quantos espécimes vamos fazer em Portugal, esses dados ainda não estão completamente definidos. Sabemos, por exemplo, há três grandes áreas do mundo que vão ser analisadas em maior detalhe, e, portanto, toda a Europa vai ser analisada em grande detalhe. Há um país que está a investir muito neste projeto, que é a Costa Rica, e que vai dar um contributo muito grande, também é um país com uma diversidade muito grande, e, portanto, muito interessante foi este projeto, e também vai haver uma campanha global para estudar a biodiversidade das regiões do Ártico. Portanto, esses vão ser os grandes contribuidores em formação para este projeto, mas, pensa-se que, depois a prazo, se estenderá para muitas regiões do globo com igual intensidade. Esta é a segunda fase do projeto, do consórcio eBOL. A terceira fase também já foi, digamos assim, apresentada a missão para a biodiversidade planetária. Quais são, no fundo, também os objetivos aqui para esta terceira fase? Eu diria que o Bioscan é uma fase intermédia entre o projeto anterior, que se chamava Barcode 500K, ou seja, que era para criar a tal biblioteca de sequências DNA de 500 mil espécies, e, depois, o projeto final, que, assim, é que será o Planetary Biodiversidade Mission, o projeto que irá concretizar na totalidade os objetivos do consórcio International Local 5. E, portanto, no caso do Bioscan, nós vamos tentar completar, então, a biblioteca para os 2 milhões de espécies conhecidas, mas pensa-se que existam muito mais do que esses 2 milhões de espécies. E, portanto, no âmbito do tal Planetary Biodiversity Mission, pretende-se realmente cobrir a totalidade da biodiversidade existente no mundo. Portanto, não só as espécies que já conhecemos, mas aquelas que ainda não conhecemos, mas que se estima que existam no planeta e que podem, há estimativas diferentes, há algumas que apontam para 10 milhões de espécies, há outras que apontam para 20 milhões de espécies e a nossa estimativa é que é na volta dos 20 milhões de espécies e, portanto, a Planetary Biodiversidade Mission vai compilar a informação dos DNA barcodes para esses 20 milhões de espécies que estão a existirem. Além disso, vai implementar, em definitivo, um sistema global, portanto, neste momento, o Bioscan está apenas a implementar as fundações deste sistema global de monitorização da biodiversidade e pensa-se que, quando chegarmos à terceira fase de Planetary Biodiversity Mission, que aí já teremos uma implementação efetiva global de um sistema planetário de monitorização da biodiversidade em milhares de pontos, que nos permita seguir, conhecer em detalhe, as alterações nas comunidades biológicas que estão a ocorrer ao longo do tempo nos diferentes pontos do globo. Muito bem. Muito obrigada, Filipe, pela sua participação aqui no M.I.D. Espero que tenha gostado também desta nova experiência. Foi um gosto. Gostei muito. Muito obrigado também. Obrigada a nós. Quanto ao M.I.D., nós regressamos na próxima quinta-feira com mais o tema e uma investigação para simplificar. Até lá. O M.I.D., do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O M.I.D., todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20h, e em podcast, em rumo.pt. O M.I.D., do Laboratório para a Rádio,